Um acidente na rodovia BR-354 em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, deixou mãe e filha feridas após a ambulância em que elas estavam capotar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ambulância seguia da cidade de Rio Paranaíba, aquaplanou e capotou. Na ambulância estava uma adolescente de 16 anos que havia passado por uma cirurgia no Hospital Regional de Patos de Minas e tinha recebido alta e a mãe dela que a acompanhava. Com o impacto, mãe e filha foram jogadas para fora do veículo. A adolescente teve ferimentos leves. A mãe, de 44 anos, teve uma fratura na perna e escoriações. O condutor da ambulância, de 62 anos, recusou o atendimento médico.